Música Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de God of War 1 Vamos continuar o nosso modo história Só lembrando aquele Ultra Mega Power Blaster super inscrito Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer Se não é inscrito, se inscreve Se já é, compartilha, dá aquele gostei Clica aí na descrição dos vídeos, rapaziada Não sei se vocês vão encontrar o link aí pro grupo do WhatsApp Vocês vão encontrar os parceiros do canal e vamos que vamos, velho Vamos ver aqui o livro A gente já viu, sei lá Não lembro se no último vídeo a gente viu ou não Vamos ver se já pegou a cabeça do fulano aqui, né Beleza, aqui não tem mais nada pra gente fazer Então vamos voltar, rapaziada Dá bastante like, bastante comentário Clica no sininho aí pra receber notificação de vídeo novo E vamos voltar aqui, velho A gente agora precisa voltar tudo a bagaça Vamos lá Vamos voltando Deixa aí no comentário se vocês estão gostando, velho Eu creio que a gente já deve estar quase na reta final do jogo, velho O que vocês acham? Deixa aí, comentei bastante, velho Será que a gente tá chegando na reta final do jogo? Vamos lá, vamos lá Vamos descendo aqui as escadas Ok, vamos retornar E o falecido tá ali Opa, vamos ganhar ali o poder Eu acho que você não me ganhou o poder de Hades, né, velho Porque eu acho que eu lembro desse poder Aquele que vem umas almas ajudando a gente a destruir os inimigos Eu creio que seja isso, não lembro, velho Vamos pegar aqui É ele mesmo O Hades, o Hades vai dar o poder Pra nos ajudar nas enfrentadas a partir de agora A gente já pegou o poder de Zeus, de Poseidon É isso mesmo, ó O poder dele Que vai umas almas aí Eu vou tentar upar esse poder Porque esse poder é muito bom dele, velho Vamos sextar o poder Aí, ó Essas almas aí vai ajudando a gente, ó A derrotar os inimigos Muito boa, velho Esse poder é bom Eu vou tentar upar ele o máximo que eu puder Porque ele vai ajudar bastante a gente, velho Essas gárgolas são chatas, hein, mano Olha lá, vamos soltar ele, ó É muito bom, velho Olha lá, a gente precisa fazer praticamente quase nada Boa, boa, tamo bem, tamo bem Não vou gastar mais não Oh, louco Toma, perdeu, playboy Já era Vem com os deuses, Kratos Vem com o nome do Olympus Ok Vamo lá Primeiro É esse daqui Vamos tentar upar aqui Eu acho que ainda A gente não vai conseguir upar ele ainda Vai ter que precisar de mais Orbs vermelhos Mas esse poder aqui é muito bom, velho Então, vamo lá Eu acho que a gente vai conseguir sim Pelo menos passar pro level 2 dele Nossa, foi pouco, hein Ok Nossa espada ainda falta bastante ainda Porque eu acho que não tem mais nada pra ver, né Então, vamo lá Vamo voltar Vamo pegar só pra completar Eu queria o azul, né Mas fazer o que, né Vamo voltar O pior que a gente tem que voltar nadando, velho Esse bagulho de nadar aqui Eu não curto muito, não Essa parte de ficar nadando aqui, velho Não é, Kratos? Vamos que vamos Velho, sinceramente Eu acho que a gente tá chegando perto do final, mano Vamos, Kratos Nade mais rápido, Kratos Sobe Isso Eu acho que é aqui embaixo que a gente tem que vir, ó Aí E aqui mesmo Abrimos a terceira cápsula A terceira A segunda A terceira porta Eu não lembro Tá A gente tem que ativar aquela bagaça Mas tem outro negócio aqui pra gente ativar, velho O que que vem a frente? Primeiro, vamo ver o que é isso aqui Ah, vamo abrir a passagem, né Beleza Isso aqui O que que será? Ah, é pra andar Beleza Primeiro eu vou aqui dentro Ver o que que parada é essa Vamo, Kratos Vamo Velho, aqui é muito treta, mano Ainda não Ainda não Será que é aqui? A gente tem que ativar isso aqui pra ele refletir algum lugar aqui Não, acho que ainda não é aqui, velho Deixa eu ver isso aqui, peraí Não, ainda não é Acho que eu tenho que rodar mais uma Ou será que eu tenho que rodar aqui agora? Vamo ver Calma, vamo ver, velho Eu não sei, eu realmente não sei essa parte aqui Ainda não Calma, calma Tá chegando Será que é aqui? Acho que eu tenho que alinhar as três portas, velho O que vocês acham? E essa aqui não roda? Não Ó, essa tá alinhada Essa tá alinhada É, mas essa aqui não, ó Vou ter que rodar essa parte aqui agora, é isso? Eu creio que sim, vamo lá Velho, é complicado, mano Não sei Vamo lá, vamo rodando Será que é isso? Eita, que a câmera não ajuda muito também, né? Beleza Ó, tá alinhada aqui Eu acho que eu tenho que alinhar isso, velho Tá alinhado aqui Tá alinhada aqui Eu acho que eu tenho que alinhar essa última aqui, velho Mas como que eu vou alinhar essa última, velho? Será que tem bagulho pra alinhar? Deixa eu dar uma volta aqui Eu acho que aqui não tem negócio pra rodar Ah, tem ali, ó Mas e agora, velho? Pra eu saber qual que é o certo Agora até eu tô confuso aqui Vamos rodar, vamos rodar Vamos ver se alinhou aqui Não, porque isso aqui não tem passagem É verdade, velho Eu acho que não Porque isso aqui não tem outra entrada desse lado Vamos ver Cadê, cadê? Onde que tá a passagem? Ué, cadê? Caramba, velho Cadê o negócio? Caramba, mano Cadê essa entrada? Olha aqui, ó Tá, onde que eu vim parar? Eu já vim aqui, velho Tá, esse aqui Ela tem azul Mas ele não consegue passar aqui, ó Opa, tem alguma coisa aqui O que será que tem que fazer, velho? Agora admito que eu tô meio que perdido aqui, velho Vamos lá Vamos tentar achar a parte que eu tenho que fazer Opa Será que é aqui? É, eu acho que agora eu consegui, hein, rapaziada Acho que agora eu consegui Eu tenho que ativar o... Esse... Ai, ai, tem cara aqui Mano, esse cara brota Vamos, Kray Calma, calma, né Me estourando essa... Calma Vamos trocar aqui pro espadão, velho O espadão é mais ignorante, velho O espadão é mais ignorante Boa O espadão bagulho é mais embaixo, velho Tá me tirando Ali é o save game A gente vai salvar daqui a pouco Opa, azulzinho Ainda bem que eu guardei, né Vamos aqui ativar isso aqui Aí, agora deu certo Conseguimos Aí, rapaziada Agora a gente descobriu o que tem que fazer Tá caindo tudo, mano O bichão tá levantando, mano Tá saindo da... Olha só Será que finalmente a gente vai sair daqui, mano? O templo tá se erguendo, velho Olha lá Caramba, a gente tá... É muito top, velho Esse jogo, né, mano Você é doido, velho Boa Vamos, Kray Tá caindo tudo aí, velho Beleza Tá mostrando o caminho Não pra gente É isso? É... Vamos lá Ok Conseguimos Fazer a bagaça aqui Vamos salvar o game, né Primeira... Tá aí agora Vamos primeiro salvar o game Antes de tudo, né, velho Porque vai que dá merda aí Ok Acho que a gente tem que ir lá agora, né Ai, vem lá Se mais bicho, mano Eu vou ficar bravo Vamos lá Boa Mas be warned Once you ascend to the upper levels of the temple You will not be able to return without Pandora's box Ok Vamos acionar aqui a bagaça Vamos subir Eu acho que finalmente a gente tá chegando perto da... De onde tá o templo de Pandora, velho As Kratos rose through the massive temple constructed to guard Pandora's box Ele percebeu que era um monumento não só para os deuses do Olympus Mas para a maldade dos guerreiros que o desenvolveu Ele conquistou os altos blocos do templo de Pandora's Mas o que está no caminho abaixo, vai testar até o maior mundo Eita, e agora? Tem que pular Ah, a mão desce Ah, aí sim, hein Ali, ó Tem coisa ali, ó Hum, vai dar ruim Eita, são inimigos novos Nossa, que da hora esses inimigos, velho Caraca, aí eu tô estiloso, hein Cai dentro, fi Cai dentro, fi Cai dentro O que é Kratos, rapaz? Tá me tirando? Tá pensando o que, Joe? Boa, ai, ai Boa, Kratos Mas já? Ainda vou soltar o poder de Hades aqui, ó Para me ajudar Boa, meu Deus do céu Sai muito bom Nossa, para combar esse poder é muito bom, velho Você é doido, mano Ah, mas é ignorante O cara veio só na sequência aqui, mano Nossa, só isso Ah, velho Eu esperava mais desses inimigos novos, hein Ah, me decepcionaram agora, hein, velho Vocês me decepcionaram Opa, tem um bicho ali Vai dar ruim Esse bicho, velho Comendo, velho Todo mundo faz Todo mundo se alimenta Todo mundo precisa se alimentar Até uma arpia como essa precisa se alimentar Aí ele vai lembrar do passado dele mais ainda, né, velho Quando ele ia ser derrotado pelo Bárbaro lá E cramou Por Ares Fazendo o pacto com o Ares Prometendo nos servir a Ares Enquanto Prometendo nos servir o Ares Pediu para o Ares derrotar todos os inimigos dele E em troca ele serviria o Ares Aí o Ares veio e ajudou ele, simplesmente Só que tu traiu, né Porque fez ele matar até a própria família Belor Derrote meus inimigos Em troca lhe servirei Como um servo Ok, feito Com isso, Ares entregou as lâminas do caos E foi derrotando inimigo por inimigo Já era Ares arregaçou, velho Com os inimigos, mano E deu as duas lâminas Aí os bichos que trouxeram As arpias que trouxeram as lâminas pro Kratos Com isso, as lâminas Aí, elas mesmo As lâminas do caos As lâminas se juntaram A pele do Kratos O Kratos, né E foi assim que ele ganhou o poder E com o giro da lâminas Ele decapitou O bárbaro Que ia derrotar ele Boa A arpia levou o bicho pra se alimentar depois E eu vou usar ele Para ver ele Tremple Para mim O bicho dele Tá bravo aí, velho Tá bravo Vamos lá Não quebra Azul Azul eu quero Desse lado Uma passadinha secreta Desse eu lembro também Boa Vamos ler o livro Vamos salvar o jogo E vamos continuar aqui, velho Vamos continuar Vamos lá Vamos ver o que nos espera Aí, aí Mas esses bichos, velho Não, pior que eles aparecem do nada, né, mano Meu Deus, velho Esse cara é chato, mano Vamos lá Boa, mano Esse poder vai nos ajudar muito, mano Tá quando eu posso gastar ele a sua Porque aí Desceu os arqueiros ali Ah, tem mais patinha ali Tô de boa Não é esse São três para derrotar eles, velho Um Dois Três Tem mais um aqui Vamos gastar, por quê? Porque ali tem mais uma caixinha Então a gente consegue recuperar Então vamos vir aqui Pegar E vamos avançando Boa Ai, desceu os arqueiros Velho, vocês estão me tirando Boa Perdeu o playboy Ok, ruim Sabia que eles iam trocar Mano, essas partes ficassem Ficar pendurada aqui É chata, né, mano Caramba Vai vir inimigo Certeza que vai vir Ah, que milagre Não veio Ô, louco O que está acontecendo aí, velho Não veio inimigo, mano Boa Vou retalhar você, velho Boa Nossa Meu Deus Tá arregaçando Arregaçamos Caraca Aê Tem mais Tem mais Qual que é o próximo Caramba Esse cara é chato, velho Vamos subir Vamos subindo Cara, o jogo está um save atrás de outro Então alguma coisa vai dar ruim para nós aqui, hein, mano Ai, gente, tem que subir agora Já estou escutando barulho de inimigo Vamos pegar Boa Tá, gente Pode entrar ali, né Mas também vamos Vamos dar uma quebrada aqui Ai Ai Ai, que cara chato, velho Vocês estão muito chatos, mano Só está vindo deles agora, né, velho Boa Vamos entrar aqui, então Primeiro para ver o que tem, velho Ai, ai, ai Tem mais esse Mano, tu é chato, hein, Joe Caramba, eu não morro não Eu não morro não Aê Por que eu entrei dentro dessa caverna Pra que, aliás Ai, caramba Lá, senhor, aqui Para ir, velho Boa, boa Caramba, mano Caramba, mano Esses caras também são resistentes, velho Aê Agora eu não sei se era para me ter vindo aqui na caverna Ou ido para o outro lado Vamos derrotando todos esses daqui Boa Caramba, mano Será que não era para me vir para cá E eu estou vindo, velho Agora eu estou em dúvida, hein, rapaziada Uh, errei Ele não fica, então eu tenho que fazer isso Vamos lá E agora, rapaziada Ai, caramba, eu vou derrotar primeiro O que vocês acham, velho É a caverna ou é a que reto que eu tenho que ir, velho Como eu entrei na caverna naquela hora Agora eu vou reto aqui primeiro Para ver Oh, louco Oh, errou Vamos ver Ah, não, é pela caverna mesmo Ah, então estava certo Então o caminho correto é na caverna Vamos lá, então Ai, tem um cara Beleza Agora eu vou juntar mais orbes Para eu poder Upar Ou a minha Espada Ou o poder de ágil Boa Eita Eita, velho Caramba, mano Mano, é melhor caminhar Aí, aí, aí Ele aqui Boa Boa, 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 boa Quase Tá quase caindo Tá quase caindo Eu, pego, boa Eu, pego, boa Eu, pego, boa Eu, pego, boa Não só ele cai Tá vendo? Tem que fazer mais ou menos isso aqui Eu vou rodar tudo Ai, consegui Ufa, consegui, consegui, consegui Amiguinho, eih, tem mais cara aqui Estou escutando barulho Mais dele Isso é chato, hein, meu chapa Calma Câmbara também não ajuda muito, né? Saiu Vamos lá Parqueiros, mano O que é que isso aqui é? Tá, aqui é a saída, mas primeiro eu vou dar uma olhada no que tem aqui É, na verdade nada Vamos lá, vamos subir então Caramba, tá tenso aqui, velho É, aqui deve ser o lado certo E aqui é o que? Opa Não, peguei o azul, né? Velho Que vacilo, mano Mas beleza, vamos lá Ai, caramba, beleza Nada Ajuda aí Ajudem aí Ajudem aí Mano, é muito bom esse poder de Hades, mano É muito bom, velho Você é louco, mano Lá já ajudava Mano, se eu tivesse do começo Você é louco, velho Eu sei muita pelança Boa Um já foi, agora veio do outro Boa Não, não cai, velho Já falhou o meu combo, hein Caiu, caiu, caiu Perdeu, perdeu Caramba, velho Gastei muito poder, mano Ó, dá pra gente descer O que a gente faz se a gente descer? Pra que será? Porque eu toquei Ah, tem um baú Ai, caramba, que surfe Tem bicho aqui, eu tô escutando barulho Tem um baú ali Pra que eu quero Ai, não, não, decisão Calma aí, deixa eu só tentar passar Isso, legal Consegui Consegui o que eu queria Passei Tá Então a gente já sabe que não é ali É aqui em cima, velho Vamos lá Mano Eu não vou lá embaixo não, velho Ai, ai, doeu, doeu, doeu Amiga, amigo Caramba, esses bicho é resistente, hein, velho Caramba, esses bicho é resistente, mano Velho, tô tomando um coraxe Velho, tô tomando um coraxe Eu vou gastar aqui o meu poder agora não Vou esperar não, vou esperar não vir o outro Boa Ah, velho, vou ter que ir por baixo Vou ter que ir embaixo mesmo Que zica, mano Isso aqui é o que? Ai, caramba, que susto Nossa, que susto, velho E aqui, o que eu tenho que fazer? Tá, vamos lá, vamos indo Vamos lá, vamos lá Vou subir Ué Ok Preta atenção para pegar Orbis aqui Gostei É, eu acho que sim Acho que é só pra gente pegar orbs É, vamos voltar Não tem mais nada, não Ah, primeiro eu tinha pegado bastante orbs Mas a minha ideia É, a gente vai ter que ir lá por baixo mesmo Por onde estavam aqueles bichos, mano Fazer o que, né Primeiro pegamos bastante orbs A gente tem que achar um lugar pra salvar o jogo Pra poder encerrar o vídeo Senão vai ficar muito grande Mas pelo menos a gente fez bastante coisa Já aqui, velho A gente conseguiu Passar ali Ok, vamos lá Tá, é por baixo A gente já entendeu Opa, isso aqui é o que? Tá, a gente já entendeu que é por baixo Vamos descer a escadinha aqui E vamos enfrentar aqueles bichos O problema é que a Nossa, velho Eu caí com tudo Que susto, mano O problema é isso Tem barrinha azul Eu vou trazer essa luta pra cá, velho Vou trazer essa luta pra cá Boa Ah, um caiu Pra mim é ótimo Boa Vou bater e fugir, velho Boa Calma Quase morrendo, velho O problema é esse Não, não, não Quase que eu caia, mano Não caiu Dois caiu Ai, corre, corre Ah, velho Vou ter que apelar, mano Na boa Vou ter que apelar Porque senão Eu vou acabar morrendo, mano Não queria, né Mas fazer o que? Fazer o que, né Eu não queria, mas Eles me obrigaram Tá, dá pra gente ir aqui Ou ir por ali Pelo outro lado Vamos ver primeiro o que tem aqui Mano, eu preciso de alguma coisa pra recuperar, velho Mano, vai dar Hum, imaginei Não vai aqui, não é lugar pra mim, não Errei Agora eu rodei de vez, né Legal Perdi Eu tenho que pegar aquilo ali Agora eu rodei de vez E eu só vou conseguir Depois de derrotar os bichos Entendi Já tá Já entendi Mano, olha O sangue que eu tenho Por que eu perdi? Eu não entendi Velho, ai Cara, eu tinha que O certo aqui Eu consegui derrubar ele, velho Mas e pra eu derrubar ele? Mas fácil ele me derrubar, né Ai, cai Tá quase perdendo, mano Olha isso, rapaziada Cai, velho Boa Ganhei um pouquinho só de sangue, mano Tô ferrado Tá, antes de entrar aqui Eu vou tentar subir ali Pra ver se tem baú Alguma coisa aqui, velho Ai, não dá Tem que derrotar os caras Pra ativar isso ali É É Rodei, né Rodei Velho, vai ser difícil aqui, mano Não Fui massacrado, velho Calma Vou ter que segurar o máximo Do que eu puder de sangue aqui Ih, velho Seu verme Pô, caiu Mas não me deu nada de sangue, velho Ai, 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 ai Vai ser difícil, rapaziada Porque agora eu tô num beco sem saída, mano O problema é que é muitos, né Vamos aqui, ó Primeiro esses aqui, ó Os arqueiros Primeiro os arqueiros Vai, vai, vai Agora já foi Do tempo Ufa, velho Vou ter que me segurando Ai, já era Vamos lá Vamos lá Boa, vamos lá Vamos lá Tô quase perdendo, velho Vamos, vamos, vamos Vamos concentrar o bichão aqui Boa Rápido, rápido Aê Caramba Minha estratégia Deu mais ou menos certo Ufa Deu mais ou menos certo Não, deu Deu perfeita, né, velho Só que eu queria ter sobrado um pouquinho mais Pra atacar isso aqui Porque eles é muito resistente, velho Ufa, velho Você é doido O que tem isso, mano Mas consegui Consegui Estoura nessa calma Boa Boa, boa Velho, o vídeo vai ficar muito longo, mano Eu tenho que derrotear esse cara logo Boa Vamos lá Ai, ai, ai O outro de lá veio Ah, pra mim até que é bom ele ter vindo pra cá Por quê? Por que é que eu tenho mais espaço, velho Boa Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos Toma, seu verme Cai, cai, cai Caiu É, agora vamos lá Vamos enfrentar os outros Ufa Caramba, velho Que difícil, mano Que negócio difícil, rapaziada Cadê os bichos? Não tem, bicho Ele vai ter que fazer Ah, que a gente vai ter que fazer algum Algum esquema Ah, velho Algum puzzle Puzzle aqui, velho Vamos lá Será que será que é aqui? Pra tentar segurar aquilo ali É isso? Vamos lá Vamos tentar ver esses puzzles aqui, velho E agora, velho Tá Isso aqui é um botão? Ou é alguma coisa pra gente girar Ah, é pra girar Toma aí Velho, eu não faço ideia do que eu tô fazendo Mas vamos lá Peraí, isso aqui tá me atrapalhando, velho Eu não sei o que tem que fazer, velho Mal tô tentando Vamos tentar encaixar esse aqui Com algo mais óbvio que eu vim, velho Tá, esse aqui ou não? Acho que isso aqui tá errado, velho Mano, esse aqui tá me atrapalhando, velho Tá, vamos ver se tem alguma dica pra cá pro fundo Não tem Ai, meu Deus Isso aqui vai demorar, velho Vou tentar pegar isso aqui E rodar ele Eu não faço ideia do que tem que fazer, mas Eu tenho boa vontade pra tentar, velho Aí, é isso que eu quero Eu vou colocar ele lá onde ele tava, mas assim Vou tirar esse daqui E vou rodar ele ao contrário Vamos lá, vamos lá Eu não sei o que eu tô fazendo, velho Eu vou rodar ele ao contrário Não, não, não Vou rodar ele assim, ó Isso, eu quero que ele fique assim Não, 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 não Isso, eu quero que ele fique assim Por que ele não vai? Mano, esse bagulho me atrapalhando de novo, velho Nossa, não tá nem tocando direito Melhor empurrar É, eu vou tentar pôr ele aqui, assim, ó Mas ele não entra, né, velho E esse aqui Assim E esse Embaixo dele Eu não sei o que eu tô fazendo, rapaziada Mas Eu acho que não é assim ainda, não, velho Mas eu não sei o que eu tenho que fazer, mano Ó, eu acho que esse é aqui, ó Ele encaixa aqui Vamos, vamos pro parte Vamos tirar o T Ó, aquele ali eu sei que eu fiz certo, velho Ele encaixou legalzinho, mano E esse aqui Vamos tirar o pequeno É bem provável que seja desse outro lado Seja aquele grandão ali, velho Eu acho que esse aqui deve ser Pra outra Outra parte, mano Vamos ver Eu acho que esse aqui deve ser lá naquele canto, velho Caramba, velho Que bagulho difícil, rapaziada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Aí Ó, encaixou Fez um Pronto Eu acho que esse aqui deve ser aqui, velho Ó Opa, encaixou Agora veio o T Isso Agora veio o T ali, ó Ai, pega o T Vamos lá Vamos lá Velho que faz o treta, mano Isso Acho que agora vem ele Aí E agora vem esse daqui Vamos ver se é isso Eu creio que sim, velho Não tem outra coisa pra ser feita Aí Tá encaixando tudo certinho, mano A não ser que eu esteja Que esteja do lado errado Alguma coisa Aí Caramba Conseguimos, velho Vou pegar o diamante ali, ó Ok Pegamos Abriu A gente vai ter que botar tudo, velho Hum O negócio desceu Beleza Aí vai ter mais bicho Quer ver? Caramba Que tenso, velho Bagulho difícil, mano Precisando de orb azul, velho Caramba, mano Essa parte aqui foi tensa, velho Mas vamos lá, mano Vamos lá Opa, um save Então vamos encerrando o vídeo por aqui Rapaziada Caramba Isso aqui foi difícil demais Vamos encerrando por aqui Muito obrigado por tudo Rapaziada Bastante like Bastante comentário Deixa aí se vocês gostaram O que vocês acharam Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau